Fala galera, Iniciativa Nerd no ar, trazendo pra vocês um resumo da conferência da Microsoft na E3 2015. A Microsoft chegou mostrando pro que veio com Halo 5 Guardians, com a novidade do Warzone, uma nova iniciativa multiplayer pro game. Os gráficos se mostraram cada vez melhores. Halo é uma das principais franquias da Microsoft, e com certeza mostrou pro que veio. E logo em seguida foi exibido o ReCore, outro exclusivo de Xbox One que virá somente em 2016, e promete ser um dos destaques do console da Microsoft. Resta é esperar ver se virão mais detalhes sobre o game na Gamescom deste ano. A Microsoft apresentou também Gigantic, outro exclusivo que segue o mesmo estilo de Overwatch, com um gráfico mais desenhado e focado no multiplayer online, previsto para agosto ainda deste ano. E falando em exclusivos de peso, a Microsoft apresentou o primeiro gameplay de Rise of Tomb Raider. O grande destaque foi para a ambientação e a dinâmica do cenário. Lara Croft vai voltar a sofrer, como vocês podem conferir neste trecho de gameplay que mostra Lara sendo Lara. Fable Legends apresentou um belíssimo trailer. Também exclusivo da Microsoft, ainda não tem data, mas a promessa é de sair até o final do ano. Como é a natureza dos heróis. Ficou para o que não tem. E eu vou terminar o seu pequeno fairy tale. E para finalizar a conferência, a Microsoft anunciou o lançamento de Gears of War Ultimate Edition, versão remasterizada da franquia que será lançada no dia 25 de agosto. E também o primeiro gameplay trailer de Gears of War 4. O jogo apresenta novos personagens, combates, gráficos excelentes e a previsão de lançamento para o final de 2016. E é isso aí. Se curtiu, deixa um like aqui embaixo para ajudar na divulgação. Não se esqueça de, se possível, publicar nas suas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Valeu, falou e tchau.